Aqui na escola estadual Dom Milton Correia, na Cidade Nova, nós acabamos de entregar a emenda parlamentar no valor de 50 mil reais que foi aprovado para ser destinada a realização de investimentos, principalmente compra de computadores a ser utilizados aqui para o atendimento dos estudantes, dos professores, dos funcionários. Temos que fortalecer cada vez mais as escolas do estado, lutar pela biblioteca, pelo auditório, pela quadra, que aliás é uma escola que precisa de uma quadra de esporte. Vamos continuar lutando pela educação. Grande abraço!